No mês do 60º aniversário do município, Venturosa anuncia antecipação e reajuste salarial dos servidores. No mês de aniversário dos 60 anos da nossa querida Venturosa, mais exatamente na véspera do aniversário, a Prefeitura de Venturosa orgulhosamente informa que estará antecipando em 12 dias o pagamento referente ao mês de março de 2022. Isso mesmo, o pagamento dos servidores municipais já estará disponível nesse dia 19 de março nas contas bancárias dos servidores, que além da emancipação do município, tem um motivo a mais para comemorar, pois a Prefeitura, além do reajuste dos professores, também reajustou os salários dos demais servidores, de acordo com suas funções e categorias. É assim que a gente comemora nossos 60 anos de história, honrando e valorizando a nossa gente, por meio dos nossos servidores. Prefeitura de Venturosa, uma cidade de todos.